Fala, time change! Tudo bem? Vamos que vamos hoje de novo de membros superiores, cardio e abdômen. Mesma linha de raciocínio, a gente vai precisar apenas de um pezinho combinado e a gente vai tentar dar o máximo no cardio, porque como o treino de membro superior tem uma frequência cardíaca um pouco mais baixa, a gente quer chegar um pouco mais agitado, tá? Então, vou demonstrar pra vocês o primeiro exercício. Pegou o pezinho, estabiliza, inclinado o tronco. Ó, três exercícios do mesmo jeito de sempre. Nós vamos primeiro posicionar e o movimento vai ser um aberto e uma remada. Cuidado com o lombo, não vir aqui pra frente. Combinado? Abdômen firme, quadril pra trás, então vem comigo, ó. Abre um, fecha o outro. Abre um, fecha o outro. E capricha o tempo todo nessa puxada lá das costas. A intenção, ó, é a gente juntar as escápulas, abrir o peito. Juntar a escápula e abre o peito. Trabalhando atrás do ombro e lá atrás nas costas também. Peito aberto, abdômen firme, estabiliza a postura, puxa e volta. Mais dois, mais um. Beleza! Muito bem! Deixa o peso de lado e vamos embora pro abdômen, tá? Nós vamos deixar o pé no chão, o abdômen firme e o pezinho aqui no peitoral. E aí nós vamos fazer duas curtinhas e uma completa. Ó, um, dois, volto. Um, dois, volto. Um, dois, volto. Estabiliza o tempo todo o seu abdômen e não deixa ele relaxar na hora que você for voltar. Quando você volta, você mantém o abdômen travado. Não precisa relaxar na hora nenhuma. Contrai e volta. Enquanto isso, ó, o pezinho aqui no peito é uma sobrecarga que vai lá pro seu abdômen. Olhar pra cima, mantém estável, segura mais, sustenta, contrai, mantém mais um. Muito bem! Deixou o pezinho do ar, tá? E agora é a hora do nosso cardio. Então, neste momento, a gente tenta dar o máximo. Vai manter a mão aqui no quadril e a gente vai fazer o trabalho alternado. Quanto mais empurrar aqui no quadril, mais eu quero que vocês contraiam o peitoral. Faz uma força de pressão aqui, ó, nesse ossinho do lado. Alterna a perna e deixa o tempo todo o peito contraído aqui, ó. Com postura. Ombro ativo. Força aqui na linha do quadril. E capricha. Tempo todo. Respira fundo. E vambora, ó. Alinha. Mantém. Mais três. Dois. Um. Muito bem! Essa é a nossa primeira rodada, tá? Vamos fazer três voltas para o primeiro bloco. Pega o pezinho. E vamos posicionar novamente. Ó, pé debaixo da linha do quadril. Tronco inclinado. Olhar para baixo. E capricha. Puxa um. Traz o outro. Ó, meu olhar, ele está lá para o chão. Eu não estou com o pescozinho de tartaruga aqui para cima, não, ó. Junta as costas. Puxa. Puxa. Abre o peito. E traz. Mantém. Não deixa perder. Abdômen firme. Abre. Volta. Estende. Puxa. Estabiliza mais duas vezes. Mais um. Beleza! Deixou o peso de lado. Vamos embora para o abdominal superior. Alinha a postura. Põe o pezinho aqui próximo do peitoral. Costas juntinhas, coluna neutra. Contraio. Um, dois e volta. Um, dois e volta. O tempo todo a força vai para o abdômen. Não é o pescoço que faz força para subir. Se estiver sentindo o pescoço, alivia. Deixa a força toda aqui, ó. No seu abdominal, flexionar o seu tronco. A força aqui bem profunda na parte superior. Então, abdômen supra. Mantém. Subiu, solta o ar. Mais três. Dois. Mais um. Beleza! Muito bom, muito bom! Ó, atenção, hein? O trabalho de peito, ele também funciona. Em isometria. Aqui, faz força para baixo. Estabiliza o abdômen. Mantenha a postura. Cruza a perna e vamos embora, ó. Deixa a frequência cardíaca acelerar. Mantenha o seu peito alto. E capricha. Sustenta. Não deixa perder. Mantenha a postura. Agora, abdômen firme, vamos embora. Peito aberto. Tempo todo, ó. Ao termo de um lado. E o outro. Frequência sobe. E você continua com a mão aqui, ó. Forçando o seu abdômen e o seu peitoral. Mais três. Dois. Um. Muito bom! Excelente! Ó. Terceira volta. E agora é para puxar forte, tá? Mais do que já fez na volta anterior. Estabiliza. Sustenta a sua postura. Trava o máximo possível o seu abdômen. Inclina o tronco. E vamos embora. Um aberto. Um feche. Um abre. Um feche. Abriu. Fechou. Abdômen. E volta. E volta. Puxa lá no centro das costas. Vai alternando. Um muito pesado. Um menos pesado. Cuidado para não jogar o peso lá para o trapézio superior. Lá para o lado do pescoço. Joga no centro das costas. Abre. Puxa. Puxa. De novo. Puxa. Contrai. Mais um. Deu! Ótimo! Respira aí. Deita. Lembra que a curvinha da coluna, ó. Tem que ficar neutra, né? A gente tem que ter um espaço aqui da lordose. Peito sempre com o peso pertinho. E vamos lá, ó. Um, dois e suba. Um, dois e volta. Contrai e mantém. Sustenta a postura. Não deixa prender. Trava o máximo possível o abdômen. E não relaxa. Tira o apoio das costas. E volta. Costas. E volta. Mais dez segundos. Deixa o abdômen a ver. Mais três. Dois. É o último. Beleza! Deixa o pezinho de lado. Levanta. E é o último exercício desse bloco. Alinha a postura. Sustenta. Trava o abdômen. Força no peito. E vambora. Cruza a perna. E mantém a ativação aqui, ó. Isométrica. Linha do quadril. Pressiona o seu ossinho. Força no ombro. Força no peito. Estabiliza as costas. E vai embora. Solta forte. Capricha. Sustenta. Vinte segundos pra gente fechar esse primeiro bloco. Pressiona assim aqui do lado, ó. Sustenta. Abre o peito. Dez segundos. Dez segundos. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Muito bom, muito bom. Frequência cardíaca subiu. É o tempo de tomar uma água e preparar pro próximo bloco, hein? Te espero. Quando você tá aí descansando, eu vou passar aqui pra mostrar pra você este look maravilhoso. Todos os looks usados aqui no treino está disponível na nossa loja virtual. O link tá aí, então confira. Cada um mais lindo que o outro, sem falar que é super confortável, né? Eu sou a prova viva disso nesse treino aí. Então dá uma olhada lá na nossa loja virtual e confira. Voltamos, hein? Vamos continuar com o nosso treino de membro superior, cardio e abdômen. Bom, primeiro exercício que a gente vai fazer é uma abdução de ombro, tá? Nós vamos começar com os dois pezinhos, ó. Vou fazer diagonal, abdômen firme, suba a carinha do ombro e volto. Lembrando, pode ser uma garrafa de água se você não tiver seu pezinho, livro, qualquer coisa que pese na resistência aqui do braço, tá? Abdômen firme, sustenta, abre e volta. Capricha e volta, freando. Estabiliza, segura. Sobe forte e volta. Vai pesar, segura aqui, sobe sem compensar com a coluna. Lá em cima, voltou, de novo. Aí, muito bem. É para pesar aqui, ó, nesse deltóide, nessa lateral, tá bom? Deixa o pé juntinho, um com o outro. Nós vamos pegar o pezinho, vamos estender lá atrás e subir levando o pezinho lá na frente. Volta comigo, ó, sobe tudo, volta devagar. Eu quero essa volta bem lenta. Alongou, subiu, volta lenta. Alongou, subiu, volta devagar. Mantém, sustenta o retorno. Capricha e volta resistindo. Contrai o abdômen, sobe enrolando tudo e deixa lá atrás. Mais um. Muito bom, excelente. Ó, o nosso parte, vou deixar o pezinho de um lado e do outro. Nós vamos fazer um deslocamento lateral tocando no peço, combinado? Distância, abdômen firme, hora de vir. Ó, desloco para um lado, desloco para o outro, desloco para um lado, desloco para o outro. Então, este movimento, volta, o outro, volta e vem. Então, junto, abaixo, junto, abaixo. Agora, acelera, ó. Juntei costas, toquei peso, juntei, toquei. Capricha. É importante, ó, juntar as escápulas para trás e voltar. Trabalho todo das costas e do ombro. Capricha. Sustenta. Mais dois. Mais um. Muito bom. Cárdio. Acelerou de novo. Hora, então, de a gente voltar para fazer um esforço com o braço. Mantenha a postura, trava o abdômen, alina, pés paralelos, ó. Subo e volto. Sobe e volto. Se o seu pezinho estiver bem levinho, não precisa parar aqui. Vai direto. Antes de chegar, sobe e volto. Nossa, está pesado demais. Um, dois. Subiu. Voltou. Só não quero que despenca o braço, ó. Volta, freando. Sobe. Volta, freando. Sobe. Volta, freando. Subiu. Sustenta o retorno. Mais um. Muito bom. Excelente. Quando é por tempo, o bicho pega mesmo. Eu entendo. Junta. Entendo tanto que estou aqui também. Com o meu sentimento de haver cumprido, hein? Pé com pé. Estabilizou. Ó. Lá atrás. Subo completo. E volto. Friando. Lá na frente o peso. E volto. Enrola o tronco. E volta devagar. Contra a aras. Sustenta. Dobra tudo. E segura o retorno. Vai tudo. E volta. Trava o abdômen. E sustenta. Mantenha. Mais dez segundos. Dá mais. Sobe mais um. Sobe o último. Muito bem. Ó. Agora é a hora do cardio subir. Posiciona o seu pezinho. Pensa que você desbloca. Lembra do braço. E volta. Marcando as costas. Ok? Todo o nosso cardio aqui de membro superior. Tem a ver com o braço também. Então, atenção. Marca um lado. Costas. O outro. Costas. E vai acelerando o movimento. Feito aberto. Capricha e sustenta. Ó. Vai o tronco. Abdômen. Tronco. Abdômen. Costas. Desloca. E capricha. Respira aí. Solta forte. Abre o peito. Dez segundos. Tá quase, hein? Acelera. Três. Dois. Um. Muito bom. Frequência cardíaca tá lá em cima, tá? É normal. Você fez 45 segundos de intensidade máxima. Você deu seu máximo. Agora, por causa disso, ó, a gente vai estabilizar, sustentar e movimentar só o ombro. Vem comigo, ó. Abre. Volta. Não deixa o abdômen estufar. Trava o abdômen. Olha pra frente. Mantenha a postura. Não deixa a cabeça do ombro vir aqui, ó. Nesse ângulo. E volto. De lado, ó. É mais pra frente, tá? Na linha da coxa. Subiu. Voltei. Mantenho. E volto. Alongo. Sustento. Mais duas. Mais uma. Muito bom. Atenção. Abdômen na área. Deixa o pé junto. Segura o quadril. Segura o quadril. Pega o pezinho. Estabiliza a postura. Encosta o peso. Lá no pé. E volta. Friando, ó. Encostei atrás. Subi forte. E volta. Resistindo. Essa volta linda. É o que é difícil, tá? Capricha, ó. Dobra e vem. Sustenta. Respira. Peito aberto. Enrola e traz. Contrai. Vamos que vamos. Alinha a postura. Pertão bem firme. Sobe tudo. Volta devagar. Capricha. Mais um. Beleza. Muito bom, muito bom. Atenção. Põe de lado. É o último aí desse bloco. Respira. Lateral. E a gente puxa lá nas costas. Partiu? Vem comigo. Um. Costas. Costas. Gira o abdômen. Costas. Abdômen. E vambora. Agora acelera. É o último. Respira. Vamos que vamos. Sustenta. Girei cintura. Fui costas. Cintura. Costas. Vinte segundos. Costa no presinho. E volta. Pensa no abdômen, ó. Ele faz uma rotação. E vem. Mais dez segundos. Acelera. Respira. Mais dois. Mais um. Beleza. Aquele time. Um minutinho. Para a gente voltar com tudo, hein? Te espero. Você está aí descansando. Vou passar aqui para mostrar para você este look maravilhoso. Todos os looks usados aqui no treino. Está disponível na nossa loja virtual. O link está aí. Então, confira. Cada um mais lindo que o outro. Sem falar que é super confortável, né? Eu sou a prova viva disso nesse treino aí. Então, dá uma olhada lá na nossa loja virtual e confira. E aí... Galera, é o nosso último bloco, tá? Agora é tudo ou nada. Atenção para o nosso primeiro exercício. Peguei um peso maior que a gente vai fazer junto aqui, tá? Estabilizei o abdômen, dobro um, estendo, atrás, vou, vai e volta. Vem comigo, ó. Bíceps, ombro, tríceps, ombro, volta. Bíceps, ombro, tríceps, estende, vai, volta. Então o movimento, ó, ele vai ficando mais fluido. O importante aqui é você manter a constância, tá? Estende e volta. Dobrei, subi, voltei, estiquei, desce e volto. Combinado? Só fazer isso aí e manda ver. Subo, volto, estendo. Bem completo, tá? Todos os pequenos grupos musculares. Mais um. Beleza! Segundo exercício, nós vamos fazer uma prancha. Vai estabilizar com o cotovelo antebraço e nós vamos simplesmente sustentar. É aquela prancha isométrica mesmo, ok? Então, ó, apoia o joelho, cotovelo, antebraço, abdômen firme, estabiliza e sustenta o entanto. Primeira coisa, deixa o cotovelo fechado, debaixo da linha do ombro, o olhar pra baixo e o abdômen firme. Segura o máximo que conseguir nessa prancha é aquela que não sai de moda de jeito nenhum, porque o abdômen tá totalmente travado aqui, ó. Você não precisa fazer nada. Só precisa sustentar, jogar o sombigo lá nas costas, manter sua postura alinhada e segurar. Mais cinco, quatro, três, dois, um. Muito bom! Então, eu vou fazer aqui do lado de fora do meu colchonete, pra gente finalizar com chave de ouro, esse cardio, braço e abdômen, nós vamos fazer um banco completo, tá bom? A intenção é a gente colocar uma flexão de braço aqui, ó. Ó, abaixei, desci, subi, voltei, saltei. A gente já fez vários bumps, agora completar, só desci, flexão, subi, voltei, saltei. Ok? Manda ver, vem comigo, ó. Desce, sobe, salte, vai. Põe a mão, desce, se quiser com o joelho, ó, volta, sobe. De novo, apoiei, desci, subi, voltei, saltei. Capricha, desce o peito, mantém a postura, vai em cima, de novo, desce, sobe, volta, saltei. Muito bom! Bancos é difícil, é? Com o salto, é? Com a flexão de braço, mais ainda. Mas é o nosso final, então, dá-se o melhor que eu vou junto aqui, tá? Alinhou a postura, posicionou, o bracinho já tremeu. É isso aí mesmo, né? Dobra, estende, fecha, volta. Ó, atenção, no peito, subo alinhada, alongo atrás, volto alinhada, desço. Firme a mão, tá? O abdômen também, o tempo todo, segura. A coluna não pode sobrecarregar, não é normal sentir dor lá na coluna durante esse exercício. Se tiver pesando, traga mais ainda o abdômen. Dobre, dobra, estende, volta, sobe, desce. Capricha. Estica. Mais um. Dobrou, subiu, voltou, desceu. Aí, deixo aqui do lado e vou para a minha pranchinha. Tríceps, ombro e abdômen o tempo todo contraído e tratado, tá? Ó, posiciona, cotovelo antebraço. Três, dois, um, bolo. Segura. Que é a hora que você respira e você contrai. Você estabiliza, empina o bumbum. Junta as costas e olha lá para baixo. Olha lá para o seu cotovelo. Segura. Sustenta, nada mexe, não pode tremer, encontrava o abdômen, sem treme, treme. Não deixa cair a coluna, ó, sobe o bumbum. Põe o abdômen para dentro. Não deixa perder dez segundos. Segura. Cinco, quatro, três, dois, um. Muito bom, muito bom. Ó, aquele burro com salto e com a flexão de braço, tá? Tudo junto mesmo, vai acabar. Ó, se precisar, já faz logo com o joelho no chão, mas não para. Mantenha o ritmo. Vamos lá? Mão no chão, apoia, desce, volta. Capricha, bate o peito lá no chão, hein? Se tiver com o joelho no chão, bate o peito, sobe, traz e salta. Vamos que vamos. O quadril fica alto, o peito que desce. Lá em cima. Vai respirando e vamos embora. Chegando no final, é isso mesmo. Saltou, dá mais um, hein? Apoiou, voltou, subiu. Beleza, ó. A gente sabe que o treino é bom quando no final vai ficando descabelado. Quando não vai nem respondendo mais. Última rodada. Ó, cresce a caixa torácica. Trava o abdômen e só vem. Dobra, estende, volta. Segura. Capricha. Faça com o pezinho que você tiver, que ainda assim vai ser pesado. Porque aqui a minha estratégia de treino, ela é em tris série. Se ela é em tris série, vira seis séries. E de seis, virou nove. Então, hoje a gente tá fazendo nove séries de uma única vez. Pode ser sem peso, que também vai crescer lá. Né? É a estrutura do treino que vai te trazer o resultado. Tá? Então, vem comigo, ó. Estende, vai, volta. Mais um. Subiu, voltou, desceu. Beleza! Posiciona na prancha. Respira aí. Solta forte. Apóia o cotovelo e o antebraço. O abdômen firme. Em três, dois, um. Segura. Contraio, ó. O abdômen quer soltar. Você não solta, olha. Contraio. As costas querem subir e você desce. E o quadril sobe. Costas pra baixo, abdômen pra dentro, quadril pra cima. Não deixe escorregar. Se estiver escorregando, é porque o abdômen tá solto. Contraia esse abdômen. Solta o ar. Segura aí. Quinze segundos. Não deixa perder. Contraia, contraia, contraia. Sustenta. Costas juntinhas. O corpo é bom. Uma prancha. Segura mais cinco. Quatro. Três, dois, um. Beleza. Devagar. Levanta. Já se posiciona no nosso último exercício. É o seu máximo, tá? O bracinho tá pesado, eu sei. Mas é a intenção. Amanhã é outro dia. Respirou. Três, dois, um. Foi. Apoia. Capricha, galera. Agora é o máximo, hein? Vamos que vamos. Bate o peito. Sobe forte. Desce. Sustenta. Abdômen firme. E não deixa perder. Tá quase. Dá mais. Força no pentoral. Tríceps. Tudo junto. Mais três. Dá mais dois. Vem comigo. Dois. Dá mais um, hein? Rapidão. Desceu. Bateu. Subiu. Aê. Muito bom. Se você fez, se você gostou, me conta. Conta pra gente. Marca a gente na rede social. Semina esse treino pra todo mundo. E vamos que vamos. Mais uma vez, muito obrigada. E até a próxima. Tchau. Tchau.